Vou gravar o vídeo pro canal, mano, porque é o seguinte, temos aqui na loja uma carta muito interessante, mano, faz muito tempo que eu não jogo nessa conta, sério mesmo, cena maldade, velho Olha isso, eu tô com 4.122 troféus ainda, vamos pedir uma carta aqui, ó, deixa eu ver o que eu vou pedir, cadê a gangue? Vou pedir a gangue Gangue rouba nível máximo, vamos abrir o baú do clã aqui Nossa, que... que bagulho era... nossa, que... nossa, que lixo de baú, velho Deve ter vindo... não foi 10 barra 10 aquele baú, foi? Nem a pau, né? Mas enfim, temos aqui uma cartinha maravilhosamente linda, que eu vou comprar, logicamente, né, vamos botar o Mega Cavaleiro pra nível 2 E aí vocês me mandam algum comentário interessante aí, algum comentário não, algum deck interessante pra eu usar o Mega Cavaleiro Já vai upar ele aqui, mano Já compra ele aqui, já vamos upar E bora botar ele no deck Bora botar ele no deck aqui, ó, deixa eu ver Eu tenho algum deck com ele... eu tenho esse deck aqui com ele, galera Eu vou... não, eu já fiz esse deck no canal, né, é verdade Fala algum deck interessante aí, galera Hum, será que balão com... Vou pôr essa merda aqui, vamos ver o que que vai dar Eu tenho que botar... vou... nossa senhora, calma aí que ele tá meio pesado, hein Tá meio pesado, hein, querido Um deck pra usar no multiplayer, mano Deixa eu ver que nível que tá minha bandida aqui Bandida, bandida Bandida nível 2 também, vou botar ela nível 2 Se eu botar ela nesse deck aqui, será que vai dar certo, mano? Vou botar ela no lugar do... E vou botar... depois eu mudo de novo Porque esse deck aqui eu uso, velho E aí a gente coloca o quê? Vamos colocar no lugar da horda Nossa, eu vou tirar as duas cartas nível máximo que eu tenho, velho Tá, vamos colocar nesse... Ó, a gente pode upar nossa... não, não pode não, porque a gente não tem ouro A gente poderia upar nossa... nossa... nosso barril Tá, eu vou testar esse deck aqui, velho Não sei se vai funcionar, mano Vamos... 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 vai, vai Só vai, só vai, vamos ver o que vai rolar nesse bagulho aí Eu acho, deveras... probabilidade de negativamente dar certo Mas... Esperança é a última que morre Vamos jogar aqui, ó Vamos ver se ele tem alguma coisa Se ele tiver zap Beleza, não zapou Não sei se ele não tem zap ou se ele tá... tá, executor Vamos fazer o seguinte, já que ele gastou executor Eu vou tentar forçar pro outro lado Pro outro lado aqui, ó Aí eu jogo a bandida desse lado Beleza, zapou Agora não adianta não Ah, filho do maquenga, véia Beleza, tá, tá bom, tá bom, tá bom A bandida vai chegar na torre E a bandida... não vai não Troslou Bandida Beleza Tá, beleza Não tá... não tá tão lá essas coisas Esse deck aqui Ele é um deck meio... meio bait, mano Só que com as modificações que eu fiz Eu não sei se ele ficou... muito... muito bait, tá ligado Eu vou ter que jogar você aqui Beleza Beleza, gastou o zap, show de bola Eu vou fazer o seguinte agora Vou jogar você aqui e você aqui Beleza, vamos dar um dano bacana lá, né Show de bola Agora ele vai vir pro contra-ataque Aí eu já jogo o meu... meu meninão aqui, ó Já vai fazer o que, ó Bum Bum Vou jogar você aqui Nossa, cara Tu não fez isso, mano Tá, até que... até... eu pensei que ia ser meio ruim Mas até que foi bom Bota você aqui É, a gente vai ter que tomar um dano lá Tinha que ter zapado aquela hora, velho Mas tudo bem É... Vou jogar você aqui, você aqui Filha da... agora ele vai ter que escolher onde ele vai zapar, mano Beleza, zapou ali, show de bola Perfeito, mano Sobrou um servinho Ó, ó o estrago com aquele servinho Ah, maldito Deu bom, deu é Tá bom, mano Tá indo, tá indo a parada Não vou deixar ele mais encostar na minha torre Porque se ele encostar na minha torre eu tô fudido Vou botar você aqui Vou botar você aqui Beleza, levamos a torre dele Show de bola Agora a gente vai... Zapa, zapa, zapa Filha da mãe, beleza Mas a gente encostou lá na torre dele Beleza, ele levou a nossa A gente levou a dele E acabou dando mais dano ali na torre dele Ele já gastou o zap, mano Mas provavelmente ele tem executor Ah, sabia Executor também tá fudendo de leves a gente, hein, meus queridos Na moral Eu vou deixar a bandida vir pela direita pra bater, mano Porque eu vou segurar desse lado aqui E vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Beleza Tá, a gente tá numa vantagem bacana ali em cima dele, velho Foda esse executor Mas esse executor dele é muito chato, mano Tá, vou jogar aqui você Vou jogar aqui você Aqui um zapzinho Ele não vai deixar eu ganhar, cara Olha aqui, filha da mãe Olha aqui, filho do mamãe Vai, 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 vai Ah, filha da... Dá pra gente ter ganho, mano Dá pra gente ter ganho Se eu tivesse forçado um pouquinho mais a gente ganhava, velho Porra, que kenga maldita Maldito Mas esse deck aqui não ficou deveras muito ruim, não, velho Esse deveras ficou bacana Ficou melhor do que eu pensava, velho Eu pensei que ia ficar bem ruim Ficou interessante esse deck Vamos tentar de novo, velho Gostei desse deck Ele ficou um deck bait e um deck forte ao mesmo tempo Quer dizer, não sei, né Vamos ver, a gente só jogou uma vez com ele O que vocês acharam? Vocês acham que vai dar bom esse deck aqui? E aí, Ryan? Fala, Golden Tudo bom, querido? Eu tô de boa, Felipe Graças a Deus, pai Eu vou fazer um ataque aqui Só pra não ficar segurando muito ele em xe Mas eu não gosto de ficar segurando ele em xe Bom Zapa tudo Boa Tá, não... Tá, beleza Vou botar uma bandida aqui atrás Vou botar um Mega Cavaleiro aqui Pra ver o que ele vai fazer Vou jogar um mineiro lá do outro lado Alguma coisa ele vai ter que fazer, velho Ou ele segura lá ou segura cá Beleza De veras eu não tenho algo muito interessante pra parar aqui agora, mano Para, para Boa, paramos Show de bola Beleza Tiramos a vantagem que ele ia ganhar no coletor ali E conseguimos defender ali sem a... E ainda demos um daninho Beleza Melhor que... Melhor que o previsto Vamos jogar você aqui Uh, mano Ah, não, não, não Tá de boa Eu ia falar que a gente tem pouca coisa aérea Mas até que... Até que eu esqueci que a gente tem a horda Vou fazer o seguinte Vou jogar você e você Vou segurar o zap aqui Beleza Não, 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 não Ah Às vezes eu acho a princesa meio lerda, mano Vocês não acham a princesa meio lerda, não, mano Sei lá, bicho Eu acho ela meio lerdinha, mano Ela demora muito Tipo, é... É... Dois anos pra ela mirar e acertar alguma coisa Tá ligado? Sei lá Não sei se só eu que acho isso Tá, mano Vamos... Vamos avançar por aqui e por lá, então Vamos ver o que ele vai fazer Nossa, mano Beleza Perdeu uma torre Beleza E a outra torre dele já tá zoada já Então deveras a gente bota aqui, ó Bota o bagulho aqui pra aturar Já vou jogar aqui, ó Pra forçar lá em cima E vou jogar você aqui Ele vai levar nossa torre Mas a gente tá muito na vantagem da torre dele, velho Então É de buenas, ou não Você aqui Você aqui, beleza Vamos dar uma segurada aqui de leves Beleza De leves De leves, pai Agora a gente faz o que? A gente joga você aqui Você aqui E você aqui Ah, mano Aí me trollou, hein Beleza Levamos Mano, viu? Foi bom Na hora que ele jogou o golem Eu sabia que ele ia jogar o... O cavaleiro dele O mega cavaleiro dele Do lado esquerdo Atrás do golem O que que eu fiz? Eu fiz ele gastar elixir pelo outro lado Porque senão eu ia fazer ele jogar um combo muito forte Do lado esquerdo Se eu jogasse tudo pelo lado esquerdo Então eu joguei o mineiro Com a horda do lado direito E ele teve que defender lá E acabou não tendo muito elixir Aí eu consegui derrubar a torre da direita E a torre da esquerda já tava... Já tava deveras um pouco fodida Aí eu só finalizei Bora botar esse bagulho pra abrir aqui Mano, esse deck é bom Gostei desse deck, rapaziada Na moral, velho Tchau, tchau Tchau, tchau